O tubarão tá andando com camisinha dentro do carro, Gabi. Olha. Calma, mano. Para, para. Tá vendo? Para, mano. Para. Eu sabia, mano. Eu sabia que o pior ia acontecer, mano. Eu sabia. Fala, patrão. Como é que tá? Beleza? Cadê? Cadê? Fala, patrão. Viu um golfe prata? Ali, ó. Ali? Valeu. Aí, ó. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, Nando. Será que vocês chegaram com esse pneu aqui no poço, Tchê? E aí, cara? O carro nas costas, Nando? Não sei, mano. O que aconteceu, Nando? Mano, eu tive que desviar de um cara que quase bateu em mim, mano, e pegou em cima da tartaruga. Eu acho que, meu Deus do céu. Ai, cara. O tubar vai me matar, viado. Não, tu ele não pode saber disso aqui, não. É porque o carro nem é... Não, se o tubar souber, aí vai cortar o pescoço dele, não pode? Já tentou encher, já? Já tentou encher aqui. Poço do Afonso, 24 horas, servindo, fazendo o melhor. Merde. Mas não adianta. E o pneu? Eu vou dizer, manda dizer lá pro tuba, lá, se ele passar a tala em ti, cortar teu pescoço. Não, nem vou falar. Mas assim, ó. Joga esse pneu dentro do rio, dentro de uma lagoa. Diz que já era o pneu. Já era o pneu. Compra o pneu novo. Vai numa casa aí de promoção, aí às vezes encontra pro I-99. Ah, meu. Vai, onde é que você vende pneu aqui no poço aqui? Ah, aqui no poço, não, não, não. Aqui não vem. Forte atacadiça. Aí, pronto, aí, ó. Cara, mas tá no chão mesmo esse pneu, cara. Olha. Tá todo cortado aqui. Desviado um carro, não deu tempo, mano. Mas tu foi desviado um carro ou uma carreta, Nando? O carro vinha na minha frente, assim, ele deu uma bobeada, joguei pro lado, pegou na porra de uma tartaruga dessa ali, ó, mano. Anda, ai, cara. Mas essas tartarugas estão comendo os pneus tudo. Tu vai apanhar hoje de graça, hein, Nando? Tu vai, vai. Aí eu acho que foi, eu já vou te dizer. Eu sabia, eu sabia. O barão pegou, pegou o carro. O Nando pegou o carro do tubarão e azedou, furou o pneu. Espera só o tubarão ficar sabendo isso aqui, porque ele tá com ciúme desse carro. Vocês viram como é que foi quando eu peguei o carro dele? Ele tá com ciúme, ó, seu João, vou falar um negócio pra você. O rapaz tá com ciúme nesse carro, cara. Nando, o que que tu vai fazer, Nando? É, Nando. O que que tu vai fazer, viado? Eu tenho que arrumar um pneu dele pra ele. Uma coisa que, gente, antes de tu sair daqui pra não te apavorar muito lá, passa ali na farmácia do Ricardo, compra o calmoço inteiro. Isso, e tu já entra... Quando a gente não fica naquela tensão, apanha, apanha mais leve. Apanha, mas é mais leve, né? Apanha leve, daí não vai sentir muita chacoalhada da cinta, do pau. Não, o senhor também pra ajudar, é desse mesmo, né? É. Tá, vamos fazer o seguinte, ó. Ó, últimos casos, últimos casos. Tentou encher aqui, não deu certo, né? Vamos levar naquela ali, ó. Naquela... Vamos tentar lá. Qualquer coisa. Eu vou te dizer, eu acho que tu vai ter que levar o carro nas costas até a casa dele, ir lá e comprar um pneu escondido dele lá no Forte Atacadista e colocar de novo. É isso, é isso. Sejão, obrigado pela ajuda, tá? Aqui vocês estão em casa. Ah, não, aqui, ó. Com a pouco, são 24 horas. 24 horas aqui, ó. É, nossa segunda casa. É, Nando, esse carro não tem step. Vou saber. Vai, 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 vai. Monta ali que eu vou empurrar esse trem até aquela ali na frente ali, galera. Tem um negócio pra encher a borracharia. Tentamos aqui no do posto aqui, mas não deu certo. Vamos naquele ali na frente. Vai. Um, dois e... Vai. Tira o freio de mão, cara. Só comigo, mano. Começou os problemas. Começou os problemas com esse carro. Se o tubarão ver... Vai, Nando. Nossa, que vai azedar. Vai azedar o carro de cana. Vambora. Vamos lá, vamos lá. Vamos ajudar aqui, porque senão o Nando vai apoiar de graça hoje. Meu Deus do céu. Colocaram quantas libras lá naquele ali, tu sabe? Acho que é 32, cara. Não, então, mas deixa mais, cara. Deixa mais pra 35, vai. 35? 35. Vamos ver se vai... Deixa estourar. Vamos ver se essa porra tem step, mano. Esse carro... Galera, todo carro tem que ter um step. Entendeu? Não é possível, não. Entendeu? Ô, Nando, eu sei que o amortecedor do cara tá zoado aqui. Olha, o porta-malas fecha sozinho, cara. Mano, tem garrafa só, viado. Não, mas tem step aqui, Nando. Segura aí, segura aí que você que não cair, velho. Ô, o bicho me bota. A plaquinha da loja que ele comprou nem devolveu, olha. Coisa do tubarão, né, mano? Tu tá ferrado, irmão. Tu tá ferrado. Polícia de trânsito. Rapaz, se nós não conseguir arrumar esse pneu, Nando, não é só tu que vai apanhar, mano. O carro vai preso, irmão. Ô, viado, não, não. O carro vai preso, mano. Eu tô te falando. Pera aí, mano. Tira esse galão daqui, mano. Por que o tuba me guarda esse aqui, velho? Me guarda esse monte de coisa aqui, cara. Ô, nossa vez, velho, garrafa vazia. Amor de Deus, joga tudo aqui pro canto aqui, ó. E aí, eles vão sair, Nando. É a nossa hora, hein, mano. Temos que conseguir agora. Por que ele tem álcool aqui, cara? O step normalmente fica aqui por baixo aqui, velho. Aqui, ó, tem step, cara. Tamo salvo. Ah, tá aí, cara. Tamo salvo, irmão. Tem chave de roda. Cadê, eu seguro aqui e tu puxa aí. Pera aí, mano. Tem que ver se esse step tá cheio. Esse step tá mais vazio que o outro, cara. Meu Deus do céu. Tão ferrou, viado. O carro vai pra... Pera aí, pode passar aqui, patrão. Pera aí, o problema é só comigo, tá ligado? O problema é só... Ai, caramba. E aí, vai dar pra se vir? Vê se não tá ferrado aí embaixo também. Pera aí, não vamos, cara, que você tá pesado, cara. O que é isso aqui, Nanda? Que porra é essa, mano? Ai, eu não tô acredito. Tá aberta. Isso aqui é o que eu tô... Isso aqui é o que eu tô imaginando, Nanda? Caramba, mané. É, que nojo, mano. Tá tudo sujo. Tubarão. Nossa, mano, eu não tô acredito. Tubarão tem camisinha dentro do carro, mano. Vai no porta-mala, amigo. Tubarão. Pode encher aí, patrão. Pode encher aí. Ui, tu tá mexendo isso aqui, cara? Tá sujo. Tubarão tem camisinha dentro do carro, irmão. Nanda. Tinha um peito. Ai, que merda, hein? Ô, tubarão. Tu tá me tirando mesmo, cara. Não é impossível, cara. O que o tubarão tá fazendo com camisinha no porta-mala, cara? Camisinha, Nando? Eu tô te falando, mano. Teu filho, mano. O que a gente vai fazer agora? O que o quê? O que a gente vai fazer agora? Eu vou ligar pra ele e vou falar, não, tubarão, eu furei teu pneu e tem um camisinho aqui. Será que a Gabi sabe dessa porcaria, mano? Que o tubarão tá andando com camisinha dentro do carro, mano? Eu não sabia, mano. O que você tá pensando, mano? O pior, sempre vem depois do que você acha que tá ruim. O tubarão com camisinha pra dentro do carro, irmão. Você tem uma ideia? O quê? Se ele ficar bravo que a gente... A gente não, eu nem. A gente o caramba. Teu nome bota no meio disso. O meu pneu dele, aí eu ameaço ele e achei que eu me furei no carro. Irmão, não tem que ameaçar nada, mano. Nós tem que falar pra Gabi. Você vai falar, velho? Mas é claro, irmão. Óbvio, óbvio. Eu vou arrumar esse pneu aqui, cara. Vai. 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 Tá subindo, viado. Oi? Tá subindo, mano. Tá subindo? Nossa, tá subindo. Tá subindo, mano. Nossa. Tem certeza? Tá subindo, viado. Ô, Glória. Tá subindo, viado. Ai, tá entrando o ar pra dentro, mano. Caramba. Pessoal, vamos ver se não vai esvaziar, né, Nando? Calma, 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 mano. Tá subindo? Tá, tá subindo, viado. Ó, tá tendo pressão, tá tendo pressão. Tá ganhando, tá ganhando pressão. Vai dar boa, viado. Acho que podia ter desocloplado aqui do bagulho, por isso que não encheu com outro ali. É, pode ser que... O que acontece? Quando pegou a tartaruga, o pneu foi meio que pulado assim, fez espaço aqui no meio. Aí a gente empurrou ele agora de lá pra cá, ele se encaixou de volta no lugar. Cara, olha, se foi isso, foi Deus, tá? Se foi isso, foi Deus. Mas é o seguinte... Eita desgraça, o problema não acaba aqui não, Nando. O problema não acaba aqui não. É óbvio, o meu problema acabou aqui. É, o teu problema acabou aqui, né, graças a Deus. O problema... Deixa eu ver, pera aí. Vai, pode tirar, pode tirar. Foi. Agora é o seguinte, irmão. A gente tem que descobrir por que o tubarão tá andando, tá? Com uma caixa de camisinha. Porque é o seguinte, irmão. A Gabs tem 16 anos, mano. 16 anos, mano. O tubo tem 17, mano. E tu sabe disso, mano. Tu sabe disso, cara. Entendeu? A idade precisa ser palhaçada, não, hein? Eu vou cobrar essa fita, mano. Eu vou cobrar. Eu vou cobrar pra cima de mim, não, irmão. Você chega e fala pra Gabs isso, mano. Irmão. Isso vai dar latar, é filho. Vai dar problema, mas eu quero que pegue fogo no parquinho, entendeu, mano? Vai. Vai que eu vou dirigir esse carro aqui. Isso não é mais barbeiro que eu. Ei, deu certo aqui, tá? Desacoplou da roda, mas voltou o acoplamento e parece que encheu, ganhou pressão, deu tudo certo. Eu acho que ele não desviou nada. Eu acho que isso aí é barbeiragem, tuba. Eu acho que isso aí, ó. Pode mandar tirar a barba. É, pode ser, pode ser. Ele tá dizendo que é desvio. Desvio do quê? Desvio de nada. Vigalinha. É, desvio de nada. Se eu tá certo, seu joelho, toca no amigo, toca na tua. Eu acho que isso aí é barbeiragem, tuba. Eu vou ficar com a mão aqui, hein? Aê, cara, é isso aí. Valeu, tamo junto, hein? Apaziada. Precisão de alguém pra trabalhar, tô na hora, hein? Bora. Olha, tomando água, cara. Vou deixar ele aqui, mano. Vou deixar ele aqui, que isso aqui pra mim já deu, cara. Olha, o carro nem pega, cara. Pelo amor de Deus. Dá tempo do cara vir. Vamos, cara. Vamos que a gente tem problema pra resolver. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vamos ver se não vai esvaziar a estreia agora. Não, não. Pelo amor de Deus. É, é. Não joga praga, não. É, joga a Deus em primeiro lugar, que senão já era. Não joga praga, não. Tá bonito, desfilando o carro de solto, né? É o pai que pegou o carro, mano. É o pai, o Nando que pegou o carro. Ah, vai catar coquinho, rapaz. Oxi. Vai catar coquinho, eu vou falar pra ele o que que tá rolando agora, entendeu? Tu não vai ficar tudo da cor, do pneu. Vai rolar o pneu. Certo, botaram água, botaram, conferiram óleo. Rapaz, tá tudo em ordem. Onde, óleo? Barão. A outra capanga não chegou ainda. Vem aqui, irmão. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Caralho, sai, viado. Sai, sai. Vem aqui. Mara, viado. Vem aqui. Vou te pegar na orelha. Vem aqui. Vem aqui. Irmão. O que que tu tá fazendo com esse carro aqui, irmão? Nada. O que que vou... Tu não me esconde nada. Não tô fazendo nada, viado. Eu te conheço, eu te conheço. Qual que é a fita? Eu te conheço. O que que tu tá fazendo com esse carro aqui, irmão? Irmão, eu tô andando. Tu é palhaço tudo, velho. Tá me vendo com o carro de palhaço. O carro é meu, eu faço o que eu quiser. Eu ando com o meu carro, eu dou rolê, eu faço o trabalho, eu faço tudo. Vou te passar a visão então, irmão. Vou te passar a visão. Tu sabe me explicar. Presta atenção. Tu sabe me explicar. Por que que tem camisinha dentro do teu carro, irmão? Sai fora, viado. Sai fora o cacete, irmão. Ah, ele, coisa errada. Ah, então olha aqui então. Olha aqui, olha aqui. Olha aí. Olha aí. Tu sabe me dizer o que que é isso aqui? Ah, não, viado. Juntex. Irmão. Não é, não é. É bagulho do olho, viado. Bagulho do olho caramba, mano. Tu tá me tirando, mano. Tu sabe o que que é isso aqui, irmão? Tá pegando geral, hein? Irmão, o que que tu tá fazendo? Irmão, tu sabe que idade tu tem, irmão. O que que cês tão falando? Oi. Oi, Gabs. Obrigado, não é minha, irmão. Não é, irmão. Beleza? Não, não sei, Gab, correto. O que que cês tão falando? Oi? O que que cês tão falando? A gente, o que que a gente tá falando? O tubarão, mano, o mano é muito bom, velho. Arrebentando a boca do balão. Ai, que cacete, viado. Eu tô doando o meu braço. Não, vou te... Tu para da risada, que isso aqui não tem graça, mano. Pois é só, eu nunca vi. Hã? O que 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 deu? Gabs, não deu nada, não, pô. É porque... Eu tava contando que o pneu é bonito, né? Vocês demoraram, né? Gab, deixa eu te fazer uma pergunta. O que? Eu vou fazer uma pergunta de pai. Que pai deveria ter... Aqui, o tubarão, aqui. Aqui. Eu vou fazer uma pergunta de pai. Olha. Olha? Eu posso explicar? Não, eu vou... Não, tu pode explicar, calma. Não tem transparência, não tem nada. Eu vou te fazer uma pergunta, Gabs. Você. Eu. E o tubarão. Vocês já... O que? Hã? Não, pra ir, meu irmão. Já. Não. 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 Mano, irmão, irmão, me desculpa fazer essa pergunta. Me desculpa o que, viado? Você tá louco, irmão. Essa, essa... Essa é aquela conversa que o irmão mais velho tem que ter com o irmão mais novo, irmão. Eu não tô entendendo essa pergunta. Você não tá entendendo essa... Eu tô dragão na caverna. Dragão em caverna. Eu tô dragão em caverna. Que porra é essa, né? Jesus Cristo, vira essa boca. Gabs, Gabs, olha aqui. Eu tô falando... Irmão, eu não tô dando risada, mano. Eu não tô... Eu não tô... Tu tá me vendo dando risada, irmão? Isso aqui é assunto sério, mano. Desculpa. Tu vai pedir desculpa pra tua irmã agora, pra tua irmã, pra... Pra Gabs, tu vai pedir. Por quê? Tubarão tá andando com camisinha dentro do carro, Gabs. É mentira, viado. Você tá louco? É mentira, mano? É mentira. É mentira. Olha. Tcharam. Pô, não sabia que vocês coisavam coisa, não, velho. Calma, mano. Para, para, viado. Para, mano. Chega, para. Não é mesmo. Vai começar a falar, mano? Não é mesmo. Faço falar que não é tua, né? Tô falando que não é minha, irmão. Não é meu o bagulho aí, não, filho. Você vai falar, mano? Se fosse minha, eu assumia, viado. Tô falando, irmão. Se fosse minha, eu assumia o bagulho, filho. O bagulho tá no teu carro, mano. Você vai falar ou não? Já falei, não é minha. Já falou? Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti